A Trek lançou uma campanha chamada A Melhor Taxa de Resposta do Brasil. A gente sabe o quanto que nós, consumidores, vivemos uma avalanche de pesquisas. E as pesquisas são muito importantes para gerar os indicadores de satisfação e experiência do consumidor para as empresas melhorarem a jornada de consumo dos próprios consumidores. Então, desde o início, a Trek se preocupa muito com os detalhes em relação a como conduzir pesquisas centradas no cliente. Então, cada vírgula faz a diferença, cada cor faz a diferença, cada texto faz a diferença, cada palavra faz a diferença e por aí vai. A gente criou um checklist de mais de 20 itens necessários para cumprir com as melhores taxas de resposta. E a partir disso, a gente faz essa análise de requisito, essa clínica de experiência, clínica de pesquisa. Ninguém quer criar insatisfação durante uma pesquisa de satisfação. Seja NPS, seja CESAT, seja índice de esforço, seja qualquer outra metodologia que você queira. Então, nós temos vários recursos tecnológicos e metodológicos para garantir que, de fato, a gente obtenha taxas de respostas, não importa o seu segmento. Taxas de respostas com amostras estatisticamente relevantes. Não importa se você é uma pessoa jurídica que atende outra pessoa jurídica, ou seja, B2B. Não importa se você é do segmento de varejo, se você é da indústria, se você é banco, seguradora, não importa. A gente sempre tem uma estratégia para evoluir a sua taxa de resposta. E isso se passa por esse refinamento das pesquisas e muito mais do que isso. Tecnologia e também metodologia. Então, fica a dica para essa iniciativa da TRAC, que é a melhor taxa de resposta do Brasil. Vou deixar o link aqui para mais detalhes. Um abraço.